Olá amigos da TV Esporte Alagoano, um grande abraço, sejam todos muito bem-vindos ao Opinião na Rede nesse começo de ano de 2024. Desejar a você muitas felicidades, realizações, saúde e paz. Que são fundamentos importantes para que você possa ter um ano de muito sucesso. Vamos falar aqui no Opinião na Rede, o tema deste Opinião na Rede, é o CRB com novas características, com uma nova ideia e começando a temporada na terça-feira com a apresentação do seu novo elenco. Antes de a gente conversar sobre esse tema, deixa eu pedir a você que se inscreva no canal, nos apoie a chegar aos 20 e cada inscritos. Também vou pedir a você que deixe o like neste vídeo, que você compartilhe o link deste vídeo, que você clique no sininho e ative as notificações e se você tiver a condição, nos apoie fazendo a doação de qualquer valor através da chave Pix que está aqui na tela deste vídeo, para que você possa incentivar o trabalho de um jornalismo independente. Na estreia deste vídeo, você pode participar de enquetes, você pode interagir comigo, você pode deixar a sua pergunta, estarei no chat conversando com vocês, interagindo e trocando ideias. Antes de a gente começar a falar desse tema, deixa eu pedir a vinheta aqui do canal, para que a gente possa tratar do assunto deste vídeo. O CRB se apresenta na terça-feira. No ano passado, para quem não lembra, o CRB chegou a fazer a sua pré-temporada em dois períodos. Ele começa, para no Natal, dá folga para o período de Natal e Ano Novo, e retorna somente no ano de 2023. Mas, dessa vez, esta não foi a escolha. Literalmente, o CRB começa a temporada no início do ano de 2024. É uma questão de escolha e uma questão de você ter, num número redondo, algo em torno de 18 dias, para o CRB estar em campo, já fazendo o seu primeiro compromisso. E olhe que o time não é um time que possa se dizer que é um time que todos se conhecem. O CRB mudou, e mudou bastante, o elenco, mas também o desenho do time considerado titular. Do time que era considerado titular, o CRB perdeu um goleiro, um zagueiro, um lateral esquerdo, um volante, um atacante, ou seja, a grosso modo, já que não há um número par com 11 jogadores, mas a grosso modo, metade do time não permanece. Diogo Silva, Ramon, Guilherme Romão, Lucas Lima e Renato. Essas são situações que o CRB não terá para a temporada 2024. Então vieram muitos jogadores, e as opções que sempre eram utilizadas como uma substituição, uma outra opção, também não ficaram no time. E aí foi a grande mudança do CRB no modo de pensar, na forma de ter o time desenhado. Porque o CRB tinha 13 jogadores no elenco, acima de 30 anos de idade. Dos 13, ele não ficou com 12 deles. O único sobrevivente foi o Anselmo Ramon, que permaneceu para a temporada 2024. Esse é um caminho que o CRB acreditou, abraçou e escolheu mudar. Um caminho de mais intensidade, de mais força, de mais competitividade. E para isso foi buscar diminuir bruscamente a média de idade do time em relação à equipe do ano passado. Vai funcionar? Não sei. Mas a ideia me agrada. Porque essa ideia foi vista ao longo da temporada, com dificuldade de ter intensidade. Um dos sinais foi quando o CRB precisou se proteger mais, precisou ter um campo mais efetivo, mais forte. E ele foi buscar Falcão e Lucas Lima, tirando Auremi e Juninho Valora. Esse movimento, mais à frente, mostrou que o Daniel Paulista estava correto e de que era preciso fazer isso. E a ausência de intensidade do CRB em muitos momentos da temporada, fortificou no Daniel Paulista a ideia de uma renovação muito grande. E aí ele traz jogadores mais jovens, mesmo que alguns deles não sejam tão conhecidos ou que talvez não tenham a qualidade daqueles que estavam aqui. Mas é a escolha do CRB ter um time mais afeto à competição, com características mais próximas de um futebol disputado, competitivo, intenso, que o CRB precisará apresentar para ser um pouco mais competitivo na Série B do Campeonato Brasileiro. Esse não foi o único movimento que o CRB faz que me agrada, que é interessante. O outro movimento foi um ataque ao mercado sul-americano. O CRB já confirmou nomes e também tenta oficializar outros nomes. Mas é um CRB que foi buscar no continente sul-americano o mesmo movimento que alguns dos principais clubes de Série A e de Série B, ou melhor, que clubes do futebol que clubes do futebol brasileiro estão fazendo, estão buscando. E isso é interessante. É o CRB literalmente entendendo o que é o mercado, fazendo o que o mercado também faz. A mesma pergunta que fiz para a mudança dos 12 jogadores com mais idade para um grupo mais novo, cabe fazer com a ida ao mercado sul-americano. Vai dar certo? Obviamente que a gente não tem essa resposta de forma clara. Mas a ideia agrada. A ideia mostra o CRB fazendo aquilo que o mercado faz. Obviamente que dentro da sua condição financeira, dentro do seu tamanho de investimento, dentro do que ele pode oferecer à comissão técnica. Mas com o critério de jogadores que, apesar de jovens, sejam jogadores com experiência, com passagens e com uma certa adaptação. É torcer para que tudo isso possa ser colocado em prática, com a chegada deste ou destes atletas já nesta terça-feira. Mas essencialmente que, à medida que a temporada for avançando, esses critérios também avancem de forma positiva. Com o time mais jovem comprovando que o Daniel estava correto. Embora, independente do resultado, acho que a ideia dele é a ideia correta. E comprovando que o mercado sul-americano estava aberto para você monitorar e trazer jogadores interessantes por um preço bem abaixo do mercado nacional. Visto que, por exemplo, o Bruno Silva, que fez um bom final de temporada, mediu nada mais, nada menos do que mais de 100 mil reais para jogar no CRB. E esse não é um valor que o CRB possa estar pagando a tantos jogadores dentro do elenco. Por isso que a ida ao mercado sul-americano pode ser a solução para trazer um jogador com a qualidade semelhante ou até maior, mas por um valor bem mais agradável para as contas e para o poder de investimento que o CRB tem. Então, é um ano de muitos desafios. Porque não pensem que arrefeceu o desejo do CRB, o desejo da sua torcida em ter um título fora fronteiras de Alagoas. e esse primeiro teste é a Copa do Nordeste. Não pensem que, com a diminuição de idade, com o investimento grande que o CRB fez em alguns jogadores e aumentando o valor do elenco, vá mudar o pensamento do torcedor de querer cobrar, pedir o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, que é outra meta traçada pelo torcedor e até mesmo pela diretoria. E não é uma meta simples. A Série B desse ano deve ser ainda muito mais competitiva do que foi em 2023. Mas o Galo está chegando para a temporada cheio de novidades, com novas ideias e com expectativa em alta de que possa ter um ano muito mais vitorioso do que foi o ano de 2023. Antes de me despedir deste Opinião na Rede e de vocês, deixa eu pedir a você que se inscreva no canal, que deixe o like, que clique no sininho ativando notificações, compartilhe o link deste vídeo e, se possível for, faça a sua doação aqui para o canal fortalecendo o trabalho de um jornalismo independente. Opinião na Rede volta em breve.